Olá, convido você a acessar o nosso grupo no Telegram, no t.me barra SecCast oficial. Se inscreva no nosso canal no YouTube e clique no sino para receber o aviso das novidades. E os slides dessa palestra estão no site securitycast.com.br barra Conference 2. Um abraço. Grande abu! Posso mandar bala aqui? Pode, só tira o áudio do YouTube, que você tá aberto aí. Não, eu tava dando uma vezinha rápida aí na nave mãe, pô. Positivo aí? Positivo, agora ficou topo, deixa eu compartilhar a tua tela aí e mandar ver, mano. Antes disso eu vou fazer a tua apresentação, óbvio. Tô, hein? Deixa eu ver. Bom, pra gente já passar aí, né, falar. O famoso abu, o abu tá sem, deve estar escondido nas câmeras, ele deve estar ainda na nave mãe lá, não pode mostrar o cenário onde ele foi, recebeu todas as informações, pra falar hoje sobre o grande biohacking, palestra bacana dele aí, daqui a pouco ele deve soltar. Então, abu, eu acho que não precisa nem te apresentar, você é o cara aí de todos os fóruns, todo mundo consegue, eu só não posso falar o teu nick, né, porque se a gente falar o teu nick aqui, eles vão cortar nosso vídeo na mesma hora. Faz isso não, faz isso não, abafa. Hoje nem é sexta, pô. Pera aí. Pois é, é sábado da maldade. Muito obrigado aí por ter aceito a palestra aí, tá? Valeu mesmo. Foi muito bom você ter vindo aí. E a gente pode contar contigo pra falar sobre o assunto aí nessa campanha, nessa nossa campanha pra apoiar quem precisa nesse momento aí, beneficente. Valeu mesmo, cara. Quem puder depois aí continuar contribuindo, a gente já passou, só pra falar aqui, a gente já passou de 1.400 reais, tá quase 1.400 reais na nossa vaquinha, ponto com, ponto BR, e aqui no nosso chegou já a 465 reais, a gente vai bater os 2 mil aí, novamente, se tudo der certo. Obrigado por tudo aí, vamos lá pro abu, palestra da tua palestra de biohacking, abu, valeu. Falou. Deixa eu compartilhar aqui, pera aí. Boa. Pô, a imagem do Alcião parece até cinema de Hollywood, rapaz. Pô, dá... A evolução ali é de 4K, mano. O cara tá até com 20 anos aí. Tá vendo a minha tela aí? Tá, pá. Muito bom. Pode ir. E aí, tá, já. Tá tudo bem? É porque tá com um rádio, clica com o botão direito em cima do slide e manda aparecer da lâmina ali no primeiro canto esquerdo ali, que ele tá como um rádio, eu acho. Ah, que boa, tranquilo, eu começo do segundo aqui que tá dando mesmo. Beleza. Boa noite aí, obrigado pelo convite aí, obrigado pelos amigos que estão participando também, que eu sei que tem médico e tudo aí participando junto hoje, pessoal da área de segurança também. Obrigado aí pelo pessoal desse aqui do podcast também pelo convite. E vamos tentar falar sobre um assunto, eu acho que é um pouco comentado com o pessoal, né? Que, assim, foge um pouco da área nossa de segurança e informação, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. Isso não é um pouco difundido aqui no Brasil, mas a gente tá aqui pra isso, pra tentar compartilhar isso aí com vocês, um pouco das pesquisas que eu faço já há alguns anos sobre isso. uma área que me interessou muito, na verdade, né? Tipo, eu gosto muito do que eu faço, que é a área de segurança e informação, mas de 2013, mais ou menos, pra cá, eu tive, assim, que eu tive contato, conhecimento sobre as tecnologias que envolvem isso, né? Dentro da área computacional, e aí, assim, isso aí meio que me motivou a começar a pesquisar sobre isso, né? E, enfim, de lá pra cá, tipo, eu não parei mais, e provavelmente o futuro eu vou seguir pesquisando e tentando trabalhar com isso. Mas, enfim, então eu vou fazer um overview, assim, bem rápido de algumas coisas que estão atreladas, assim, da área de biologia, né? Biologia sintética, algumas técnicas de manipulação de DNA, e como que isso tudo tem a ver com a área de segurança ou coisas atreladas a ela, né? Dentro do contexto da área de segurança, de privacidade, etc e tal, tá? Então, vamos lá. Então, pra começar... Opa, já tá aqui, né? Então, basicamente, assim... Pô, oi? Só clica em raid nessa mensagem do Meet aí, que pode... Nada que isso. Obrigado, cara. Valeu. Você falou raid, cara. Eu tô com raid de... raid 1, 2, 3... Eu tô aqui pensando. Eu falei, pô, o cara falou raid, meu irmão. Eu já tava olhando pro outro computador. Falei, cara, deve ter esse HD. Onde a gente tá essa redundância que eu não tô vendo, cara? É o raid no DNA, pô. Cabeça tá longe. Mas, enfim, só fazer um overview rápido, assim, pra gente poder entender o que a gente vai falar mais pra frente. Então, assim, não tem como eu fugir disso. Mas o resumo é... Acho que todo mundo sabe o que é o DNA, né? Então, a gente tem quatro tipos de bases aí, que são a TCG, que a gente chama, né? Adenina, timina, citosina e guanina. Essas bases aí, se a gente fizer a conta, dá esse montão de bilhões de pares de base aí. Dá uns 3 bilhões de pares de base. Então, pensa assim... O DNA humano é como se fosse um grande livro, né? Um livro gigantesco com várias letrinhas, uma do lado da outra aí, de texto puro, vamos dizer assim, né? Então, basicamente, o DNA é isso. Ele é formado, né? De 20 a 25 mil genes que a gente tem. E esses nucleotídeos, fosfato, pentose, e antigenadas. Não vou me alongar nisso, porque isso é um pouco mais da biologia, mas é o que é formado o DNA em si, né? Ficou um pouco fora aí o contexto. Então, enfim, os conceitos sobre DNA e cromossomos, não precisa me bater não, Alcione, que eu botei sua foto ali, mas a gente não sabe ainda se você é XY ou XX, mas... Nós somos formados com 22 cromossomos autossômicos e é um deles que é o que define o nosso sexo, né? E formando aí 23 pares. Então, isso aí são as cadeias de DNA, né? Essas duas fitas aqui, direitas, é que eu não posso mais ser o mouse aqui, mas você vê que elas são ligadas assim, sempre tem a combinação do A com o T e o C com o G, né? Elas são sempre ligadas uma base com a outra aí. Então, isso aí é o que forma a nossa cadeia de DNA, entendeu? Enfim, o RNA também é o seguinte, esse cara é o mais importante, ele também é importante porque ele é o cara que tem a função de sintetizar as proteínas, ou seja, basicamente é tudo que a gente precisa, tudo que a gente faz, sei lá, todo o nosso funcionamento do corpo, ele é baseado nisso aí também, porque ele precisa sintetizar proteínas para a gente poder fazer as nossas funções, né? Então, assim, eu botei rapidamente aqui três tipos de DNA, de RNA, desculpa, é que um é o mensageiro, que ele tem a função de transportar a informação de um lado, de um loco para o outro, o TRNA que ele transporta a minoácido até o local onde vai sintetizar, são coisas assim um pouco mais aprofundadas que eu não vou entrar em detalhes porque acho que não cabe, é só um overview mesmo. o RNA, o rRNA, o ribossomo, que ele compõe a estrutura dos ribossomos, etc. e tal, que faz a síntese, e o SNRNA, que ele é o responsável, basicamente é um dos principais ali, mas eles não estão presentes nas células prokaryotes, por exemplo. E ficou cortado aqui em cima, acho que a versão que eu botei do arquivo, eu botei em uma versão de um outro programa, eu acho que do OpenOffice, e aí quando eu abri aqui no outro programa deu essa falha de enquadramento aí, mas tudo bem. Então, o exon, o que é a relação entre o DNA e o RNA? Então, o exon, que é o que a gente chama que é a parte codificante do DNA, versus o intron, que é a não codificante, ou muitas vezes as pessoas chamam de DNA lixo, que a gente não sabe até, a ciência na verdade não sabe o que mais de 50% do nosso DNA significa, tipo assim, então, se você reparar no processo de transcrição, você vê que ele retira os íntrons, tá vendo? Ele descarta esses íntrons e ele forma, e depois de até a tradução, ele forma a molécula de proteína que a gente precisa, funcional. Então, assim, é engraçado a gente pensar que esse íntron, tipo assim, se ele é descartado, se a gente não tem função, por que não eliminar ele do nosso código genético, né? Então, assim, obviamente a gente não pode fazer isso, porque a ciência ainda não sabe o que faz a metade, né? Pelo menos a metade do nosso DNA inteiro, a gente não sabe para que ele serve. Então, se tira ele, a gente morre. Então, de alguma forma, ele tem uma função, embora ele seja descartado no processo, aí me parece que tem uma função, aí a gente não sabe ainda, né? Nem a ciência sabe. E aí vem o projeto do genoma humano, né? Isso aí é um projeto antigo, né? Tipo, já tem algumas décadas aí, e aí o Deus já disse ali, né? O genoma humano foi revelado. Malditos hackers, agora tem que mudar o password. Tem até um, tem até um, não vou citar o nome, mas tem uma figura exótica aí nos grupos, né? E parece que toda segunda-feira tem um mantra, né? De trocar a senha, aquela coisa toda, ponto, vírgula, sei lá, espaço, não? Tem uma mantra aí. São os famosos periquês, né? Não é isso? Exatamente. Então, enfim, então o genoma humano, assim, é toda a nossa sequência genética, né? Do DNA nosso. Então, assim, ela tem uma, ela é composta aí, como eu falei já anteriormente, de 30 a 35 mil genes, né? Que equivale, esses genes equivalem a 2% do nosso DNA codificante. Ou seja, vamos considerar, assim, todos os outros 93, 97%, vamos dizer assim, tipo, não é tão responsável assim, entende? Tipo, se eu consigo fazer todas as síntese de proteína, todas as funcionalidades estão dentro desses 2, 3%, todo o resto não faz sentido. Tipo assim, por que que eu tenho, eu tenho então os outros do 97% do DNA, né? Se eles não têm, se esses 3% já é suficiente para eu fazer a maioria das coisas. Mas é aquela bela história, a gente não sabe ainda, mas, enfim, tem uns longos séculos pela frente para entender o resto do que que significa. Enfim, e, então, isso aqui é a base, é a base lá americana, né? Tipo, de, você pode encontrar um database aí de todos os projetos, né? Todos, assim, vou dizer todos, mas provavelmente a maioria deve estar aí dentro. Então, você consegue baixar aí diversas informações relacionadas às genomas, né? Inclusive, incluso o humano. aqui é um pouco do mapa de como é que ele é, depois que ele é sequenciado, né? Como é que ele é, como é que ele aparece, os trechos genéticos, ali você pode determinar, assim, por cada trecho daquele, você fala, ah, por exemplo, eu quero detectar, sei lá, igual o caso da Angelina Jolie, né? Que ela teve um problema, um câncer, uma neoplasia maligna de mama e ela detectou, né? Qual era o gene lá que era, que tinha mutação e eles conseguiram, e ela foi, por conta disso, ela teve que fazer lá a secção, teve que retirar uma das mamas ou as duas, eu não lembro, de cabeça, mas enfim, com base nisso, com base do sequência do genoma humano, você já consegue determinar ali o que que você, em quais locais, né? quais tipos de genes fazem determinadas funções. Então, aqui tem um pouco de um exemplo, uns exemplos aqui, tá vendo? PT, GSI, C e K, sei lá, vários tipos de genes aí que você, que serve para você poder estudar, fazer qualquer tipo de análise. Então, quais são as principais descobertas, né? Desse projeto do genoma humano. Então, assim, eles conseguiram, a partir desse, dessa, desse, mapeamento, eles descobriram aí que mais ou menos 1.800 genes estão relacionados a doenças, né? Então, alguns genes são suspeitos por doenças hereditárias, né? A relação, eles conseguiram determinar também a relação genoma e evolução humana, obviamente, né? Isso aí é uma, na verdade, uma grande evolução, né? A gente, depois de muitos anos, conseguiu mapear até aquela história da, 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 da Dolly, né? De clonar o, o carneirinho, acho que era carneirinho, nem sei o que era aquilo. Enfim, criar um catálogo de variação genética, halotipos, enfim, né? Isso aí vai ser compartilhado pela comunidade científica, obviamente. Então, isso aqui é uma, algumas possibilidades atualmente, né? De algumas empresas que já fazem esse tipo de sequenciamento com base, genética, com base nessas descobertas, né? Então, assim, você já consegue determinar, tá vendo? por exemplo, quais genes tem relação com quais características genéticas, né? Então, ali, tem cor do cabelo, tem relação do comprimento do dedo, que eu não sei pra que que serve isso, né? Talvez um finger inject, da vida, mas, não sei, tem algumas coisas que é engraçado você saber, espessura do cabelo, quem é que vai querer modificar a espessura do cabelo, mas tudo bem. Enfim, tem também, então, assim, pois é, então, assim, mas tem coisas interessantes, Força muscular, então, assim, você já consegue, hoje, você já tem bastante mapeado, vamos dizer assim, né? As características genéticas através do sequenciamento que você faz, né? Então, quais são os próximos desafios, né? Então, os desafios do projeto que não acaba por aí, né? Não basta só ele mapear, então, tem que aperfeiçoar algumas coisas, né? Então, fechar algumas lacunas que deve, provavelmente, tem. Identificar polimorfismo genético, isso aí é um trabalho difícil, na verdade, né? Porque é bem complexo, né? Tem várias variações, né? Tipo, variações genéticas, mutações, então, é difícil isso, é um trabalho complexo. Identificar os elementos funcionais, genoma, como eu disse, né? Ainda falta mais de 50% aí do DNA humano que a gente não tem a menor ideia para que serve, né? E, obviamente, as proteínas que funcionam em conjunto, isso aí também ajuda a determinar outros tipos de características. Então, basicamente, o sequenciamento do DNA, ele se, ele, assim, ele se baseia em dois tipos, né? Você pode fazer o genoma inteiro, que, sei lá, daria uma, vamos botar assim, por dar, em questões de dados, dá mais ou menos, eu vou, assim, eu vou fazer um valor aproximado, né? Isso pode variar, mas eu diria que dá mais ou menos uns 90 gigas de dados, assim, tipo, imagina um livro de 90 gigas de dados somente texto, tipo, só a letrinha, uma do lado da outra. É mais ou menos isso que é o nosso DNA, nosso genoma completo, né? Mas também tem o sequenciamento do exoma, né? Que, como eu falei, ele é a parte de 2, 3% ali, que é o responsável pela maioria, né? Da, 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 das funcionalidades, né? Vitais. Então, mas com base, por exemplo, no sequenciamento do exoma, se você faz somente, ele, inclusive, ele é mais barato que o genoma completo, Obviamente. E ele dá ali na média nos 10 mega, eu vou chutar mais ou menos por aí, dessa, dessa, dessa proporção de tamanho de dados. Então, você vê que a diferença é bem absurda, assim, tipo, do genoma completo, né? Que você teria que ter um stories para armazenar isso, um stories absurdamente grande, né? Ou você faz um sequenciamento do exoma, né? Então, ele é menor, obviamente, e assim, ele consegue, você já consegue identificar bastante coisa, somente nesse pequeno, nesse pouquinho de trecho aí, né? De 2, 3% do nosso genoma. Então, e tem, assim, então, as aplicações, alguns exemplos aí, algumas doenças cardíacas, síndrome de Brugada, enfim, e algumas cardiopatias congênitas, e miocardiopatias familiares, que estão todos atrelados ao coração, né? E aí, como é que é uma das, a gente chama até de geração, primeira geração de sequenciamento, né? Então, tem alguns métodos mais antigos, é o Sanger e tal, eu nem vou comentar aqui, mas ele é, então tem o PCR, eu botei o PCR aqui, que ele é, como ele é um dos mais, é um dos mais comuns hoje em dia, vamos dizer assim, né? Inclusive, o próprio COVID aí, eu vou comentar um pouco mais pra frente sobre isso. Então, é uma reação em cadeia de polimerase, o que significa isso, né? Então, a gente pega, que eu vou falar mais um pouco na frente, então, como é que a gente faz esse sequenciamento, né? Então, é uma técnica, basicamente, que ela amplifica, né, em vitro, uma sequência de DNA, então, pega uma sequência, por exemplo, você pega uma amostra qualquer de sangue ou saliva, uma coisa assim, e você amplifica ela. Por que amplificar, né? Amplificar porque você precisa, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, é, suponha que você tenha que fazer um exame do COVID, e aí o exame do COVID, ele tem uma fluorescência X que vai marcar, que vai apontar se está positivo ou não. Então, quanto mais você amplificar, mais fluorescente vai ser, mais reativo vai estar, mais, vamos dizer, mais a, como é que eu posso dizer, tipo, mais a, mais fluorescente, né? Mais amplificado, daria a tonalidade de cor, vamos dizer assim. A grosso modo, seria isso. Então, o processo é assim, basicamente é o quê? Ele faz a desnaturação, então, você pega uma amostra de DNA, bota lá no equipamento, né? Então, o equipamento é sozinho, ele eleva a temperatura de 94, 98 graus, isso significa o quê? Quando chega a essa temperatura, as pontes começam a romper, as pontes de hidrogênio, né? Então, e aí você, ele chama aqui de abrir o zíper, então, essas duas fitas aqui são as fitas de DNA, então, nessa temperatura, ele vai abrindo, como se fosse um zíper mesmo, né? Pã! Aí, logo na sequência, então, você vê, ele faz, ele eleva a temperatura nisso aqui por cinco minutos, faz esse processo, depois ele entra no processo de hibridização, que é o anelamento que a gente chama, Que ele faz o quê? Você pega esses primers, que são essas duas, essas duas trechos pequenininhos que estão, estão fixados ali nas extremidades de cada fita, eles são bem específicos, né? Você, você, quando você bota, faz o preparo da mistura para botar no aparelho e ele fazer esse processo, você já determina qual o prime que você quer, qual é o local alfa que você quer lá, né? Para você determinar qual é a cadeia que você quer no DNA. E aí, o aparelho faz isso aí, ele pega, logo na primeira desnaturação, ele vai, o anelamento, que ele faz o quê? Ele reduz essa temperatura depois para 37, mais ou menos, 34 graus ali, por 30 segundos, e aí, é a hora que os primers se usam, se ligam às sequências, né? As complementares, lá de cima e de baixo, desculpa, e na sequência faz o quê? Ele eleva de novo a 72 graus por um tempo entre 2 e 5 minutos, que é o tempo que ele faz o quê? Ele reconstrói e vem a DNA polimerase, que é aí que vem o nome, né? Da reação na cadeia de DNA polimerase, ela faz o quê? Ela vem reconstruindo o restante do DNA a partir do prime, entende? Então, a partir disso, ele faz o quê? Ele reconstrói de uma fita de DNA, ele reconstrói outras duas, completas. E aí, o que a gente faz agora? A partir disso, a gente faz o quê? A gente amplifica. Então, voltando aqui rapidamente, o processo funciona o quê? Ele tem o DNA, o sample de DNA, tem a polimerase aqui, a tach polimerase, os primers, os nucleotides, o ATCG, obviamente, mistura tudo no tubo, bota no termociclador ali, que é o aparelho que faz essas elevações, diminuições de temperatura, e começa os ciclos do processo de PCR. Então, ele desnatura, abre a fita, anela ela com os primers, logo na sequência, ele faz a extensão e começa a completar todas as cadeias de DNA, tanto a de cima quanto a de baixo. Então, ele faz de uma fita, ele faz duas. Então, se você for reparar aqui, isso aqui é amplificação, né? Então, você pega aqui de um target, você produz dois de dois, primeiro ciclo, você faz dois aqui, no segundo ciclo, você já faz quatro, é exponencial, né? Dois, quatro, quatro faz oito, oito, dezesseis, 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 trinta e dois, e assim vai. Até quarenta, mais ou menos, quarenta ciclos, que é o comum, que as pessoas usam atualmente. Então, o PCR do COVID, por exemplo, é mais ou menos isso, e aí dá para você até calcular, mais ou menos, tipo assim, o tempo que leva. Então, se leva cinco minutos, vai fazer um ciclo, mais trinta segundos, mais dois a cinco minutos depois. Então, só daí, eu vou chutar por alto, já deu uns dez, doze minutos, para cada ciclo. Então, você imagina, você tem que fazer quarenta ciclos, vamos supor que a gente gaste quarenta, vou chutar por alto, uma hora para cada amostra, né? Então, talvez seja esse um ponto dessa, dessa dificuldade que a gente está tendo aí de fazer os testes para o COVID, usando esse método, na verdade. Na verdade, ele usa o RT-PCR, que é o Real Time, né? Mas assim, a diferença é bem pequena, ele não deixa de ser um PCR também, ele faz essa mesma coisa aqui. Então, talvez seja esse, esse é um dos empecilhos que a gente está tendo com relação aos testes do COVID serem mais rápidos, né? infelizmente, mas a gente está avançando nisso, né? Então, assim, esses equipamentos que fazem isso, né? Então, só para a gente ter uma ideia, esse OpenPCR, ele é uma, é um projeto open source, e você, né? há dois anos atrás, ele custava 699, 200 dólares a mais, hoje já diminuiu, então, significa que está caindo o preço, né? Isso é bom, só que já em comparação aos outros que já são, né? Com tecnologia proprietária, você não tem acesso ali muito ao programa e tal, são coisas proprietárias, já o custo é bem elevado, ele vai de 7 a 50 mil reais um termociclador ali, então, assim, dá para você ter um, dá para você fazer um sequenciamento em casa, né? Está aí, está aí a prova, esse projeto é totalmente open source, o software, tudo dele é aberto, tem o GitHub, tem tudo dele, então, assim, por pouco eu não comprei ele, há uns 3 anos atrás, mas, enfim, e aí, enfim, o RT-PCR para o Covid, então, essa notícia é bem recente, se não me engano, de semana passada, está tudo ok? Está me ouvindo aí, ou é o senhor? Está a saber aí. Ah, está, desculpa, é, eu acho que ele está, estou igual o Maverick agora há pouco, que ele falou, pô, ninguém falou nada, parece que eu estou falando sozinho. Mano, é só que os ETs entendem, mano, você está entrando no nível aí. Pode crer, pode crer. Então, vamos lá, aí o coronavírus, então, essa aí, essa notícia é bem recente, semana passada, isso aí é uma notícia boa, vamos dizer assim, né, que o Hospital Albert Einstein, que, como ele é particular, e também, a gente sabe que é um ótimo hospital, tipo, de excelência, e com o teste atual que eles usam, eles têm capacidade para fazer 96 amostras, né, um custo de 250 reais por teste. Então, daí já dá para ter uma noção de, não é todo mundo que tem acesso, acesso a isso, obviamente, né. Então, você vê que se para cada teste for 250 reais, uma família que tem quatro pessoas, sei lá, se quiser testar todo mundo, é um barão, é mil reais. Então, acho que não é todo mundo, em plena crise, que vai ter mil reais para fazer os testes. então, mas, enfim. E aí, eles conseguiram fazer com uma empresa parceira deles, usando aí a questão da inteligência artificial, né, e eles conseguiram desenvolver um novo equipamento, né, vamos dizer assim, que eles conseguem já fazer uma, testar 1.536 amostras ao mesmo tempo, né, então dá uma correlação aí de mais ou menos 24 mil testes, mil testes, né, vamos dizer assim, amostras por semana. Daí, se você for fazer também a conta de contas, qual a capacidade dele para fazer testes em massa, isso aí, provavelmente, vai levar bastante tempo para testar todo mundo. E o custo também, a gente não sabe, mas provavelmente vai ser mais barato que esses 250, porque, né, se aumenta a amostragem, isso aí, se melhora os processos, obviamente, os custos também tendem a cair. E assim, esperamos, que caia bastante, eu possa fazer um teste com 50 reais em casa. E aí, vem esse, a, 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 o sequenciamento, o que a gente chama de next generation sequence, né, ou seja, a segunda geração, né. Então, tem alguns equipamentos aqui, só para a gente ter uma ideia aqui de valores e capacidade de processamento, então, a gente vê aqui o método Sanger, ali o primeiro, da esquerda, que é o mais antigo, um dos primeiros métodos, na verdade, só que a capacidade, ele é muito baixa, o valor é muito, o custo de sequenciamento é baratíssimo, 48 dólares. Mas assim, a capacidade ali, ele é muito baixa, né, tipo, o dado que ele executa ali, 250k bytes, por, 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 sei lá, não sei se é por hora, por minuto, não sei como é que é a relação. Então, assim, demora, né, tipo, o processamento disso aí. Então, aí você vai evoluindo os outros, né, então, a forma que você vai evoluindo a capacidade de processamento, tempo de resposta, de sequenciamento, você vai ver que os valores aumentam bastante aí, tipo, então, 11 mil reais, tipo, para fazer o sequenciamento é coisa de louco, mas ele é o que tem a maior capacidade ali, de 15 giga. Então, são empresas que já estão já no nível, já, bem avançado, já em relação ao sequenciamento, enfim. e aí vem a geração 3, né, que ela tem a capacidade já, já, de sequenciar uma única molécula, né, tipo, ela não precisa mais, igual o PCR, de amplificar, fazer amplificações durante tanto tempo, para poder, com base nisso, fazer os testes, enfim, essa já tem uma evolução bem maior, né, já estamos na era aí da tecnologia, nanotecnologia, tipo, então, ela já tem, essas máquinas da terceira geração, já tem uma altíssima capacidade para gerar esse tipo de dados, né, inclusive, você fazer um mapeamento de genoma humano, né, em larga escala, vamos dizer assim. E aí, assim, as evoluções em relação a isso, de sequenciamento, é o quê? Os caras começaram a fazer isso em relação, a transportar isso para o hardware, de fazer essas coisas mais acessíveis. E aí tem um exemplo disso, né, um chip, tamanho da mão, você vê que é pequenininho, parece um cartão de crédito, um pouco menor, na verdade, ele tem um microarray ali, né, então, assim, você vê que ele, dentro dele, como é que ele funciona, ele tem várias varitinhas ali para cima, que são fitas de DNA, né, então, você tem milhares ali, e aí, conforme você bota a amostra em cima, ela já tem, obviamente, o, todo, todo o aparato ali para poder entender, óbvio, deve ter, provavelmente, você ter que fazer um reagente, ou, ou não, você simplesmente só pinga a amostra ali, e ela já tem, já tem tudo pronto dentro do chip, né, então, já são hardware preparados, assim, com fluídos e microfluídos, vamos dizer, que a gente chama, já para detectar esse tipo de coisa, né, já tem esses reagentes ali, como se fosse dentro desses microfluídos, que estão aí dentro desses chips. e aí, tem outro fabricante aqui, o RNA Nano Lab Chip, né, que aqui, não vou entrar em detalhes, mas, assim, você vê que, o processo de, como que ele faz o sequenciamento, você entra com o DNA, e ele fragmenta o DNA, é um pouco parecido com, com o PCR, assim, né, mas, ele usa, obviamente, uma outra técnica, um outro método, mas, no fim, você consegue, é, fazer o sequenciamento desse, 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 do genoma, do genoma, não, do DNA, no caso, né, mas, aí, obviamente, isso varia da capacidade, né, por ser um hardware pequeno, tal, é, o poder de processamento dele é um pouco menor também, né, obviamente, mas, enfim, mas é uma coisa que está aí, né, tipo, vai evoluir, cada vez vai ser menor, já tem o tamanho pendrive, enfim, isso aqui são os outros modelos, né, que são usados, você vê que no meio, ali, o Minion, ele já é o tamanho de um pendrive mesmo, ele é pequenininho, já tem a capacidade, aí, de processar uns 30 gigas, se não me engano, de dados, então, já é bem absurdo, assim, o processamento desses bichinhos pequenininhos, eu, eu imagino que no futuro próximo, aí, gente, isso vai evoluir para celulares também, porque o celular, antes, a gente bem sabe que é um, é um, são computadores, né, de alto processamento, alta capacidade, tem chips lá dentro, que a gente não tem a menor ideia de como é que é, eles conseguem fazer aquela, esse processamento todo, tão pequenininho que eles são, né, comparado a um computador tradicional, um notebook, uma coisa assim, enfim, e aí, começa a história de uma bactéria, que é a grande sacada do biohacking de DNA, que é a técnica chamada CRISPR, não sei se alguém já ouviu falar, mas quem não ouviu falar, o que que é isso? Então, vamos lá. Foi, na verdade, esse cara aí que eu conheci em 2012, 2013, eu ouvi falar nele, comecei a pesquisar, e aí, eu fiquei apaixonado, e eu falei, cara, não é possível, é isso que eu quero para a minha vida, e um dia eu vou, eu vou aprender isso, e estou aí, estou, continuo estudando. Mas o que que esse cara é? Assim, ele, é uma, para a gente que é da área de cyber security, da área de segurança, ele, ele é um mecanismo de defesa de antivírus. Assim como a gente tem um antivírus de computador, o processo, assim, é análogo, obviamente não é igual, mas ele é análogo. Então, eu vou explicar por quê. Então, o que que significa esse CRISPR, né? Então, está escrito ali o nome em inglês, ele cluster regularly interspaced short palindromic repeat. Então, o que que é isso? São sequências interespaçadas, o que que é um palindromo, né? Não sei para quem sabe o que que é um palindromo. Palindromo é como se, é como se fosse a palavra ovo, né? Você lê de um lado, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, é a mesma palavra, né? Ovo, rana, com H, né? H, A, A, N, N, A, H, rana, você lê de um lado, ele lê de direita para a direita, de direita para a esquerda, é a mesma palavra. Então, isso é um palindromo, né? Então, assim, essa tecnologia, vamos dizer assim, que foi descoberta na Arque, que é uma bactéria, né? Isso aí remonta um pouco, alguns anos, isso tem bastante tempo, foi na década de 90, 87, se não me engano, uma pesquisa, e o cara começou a analisar uma bactéria, ele tava procurando uma outra coisa uma bactéria que vivia num lugar muito salgado e o cara tava tentando identificar uma outra coisa, mas ele sempre via várias sequências repetidas aquele monte de sequenciazinhas pequenininhas repetidas, ele falou nunca ninguém deu muito valor a isso, não sabia o que era isso achou que era como se fosse lixo e aí até que depois de muitos anos depois isso aí tá 2010, 2012 2012, não lembro foi que sintetizaram essa tecnologia e deram o nome dela de CRISPR então o que esse cara faz? enfim tem as classificações, desculpa classificada aí classe 1 e classe 2 então a gente pode ver que a gente tem vários exemplos aqui de efetores então casqueda a E.coli que é o exemplo aqui, a bactéria bem comum usada em laboratório para testes disso tem a CAS 10 a CAS 9 e CPF 1 então eu vou falar basicamente aqui da CAS 9 e o CPF 1 que são as mais usuais atualmente mas tem obviamente tem essas outras aí mas fica aí para quem quiser depois quiser ver enfim pode me chamar depois que a gente troca ideia sobre isso enfim o que esse cara faz? então assim vou dar um rápido um rápido resumo aqui ele usa um guia um guia de RNA ele tem mais ou menos 10 a 20 bases para guiar o CAS 9 o CAS 9 o que é? é a proteína que faz a edição do DNA então eu vou explicar melhor aqui no próximo slide então assim basicamente o que ele faz? você tem o guia que é o GRNA ele vai buscando na cadeia de DNA da bactéria o código viral e quando ele acha a CAS 9 vai lá e cisa que a gente faz a clivagem ela corta a parte viral fora e a parte de baixo aí o GRNA e o TRAC-RNA eles também são usados pelo CRISPR-CAS 9 ela precisa na verdade a CAS 9 essa proteína precisa desses outros dois aqui associados para poder levar ela até o loco na infecção então assim vamos ver aqui como é que funciona então um vírus de computador ou um vírus humano a gente sabe disso que ele ele precisa de um hospedeiro um vírus de computador a gente sabe que ele precisa de um arquivo hospedeiro para poder transferir o código dele obviamente não é igual ao vírus biológico que ele vai ter que comando a célula para poder replicar o seu material genético e assim como o Covid faz o Corona mas ele precisa de um hospedeiro então assim como é que funciona o ciclo aqui do CRISPR como ela é uma técnica como ela é um sistema de antivírus então assim como que ela como que ela age em relação a um ataque viral então ali aquela cápsula em cima ali azul é o vírus então o vírus vai ele trepa na célula injeta seu código viral na célula e a partir do momento que ele injeta o código viral o que o sistema da bactéria faz então na fase de adaptação ela pega ali o new space derivado do vírus ou seja ele pega as sequências genéticas do vírus ele vai pegando cada pedacinho e bota um espaço no meio pedacinho e espaço pedacinho e espaço pedacinho e espaço daí o nome interspaced do CRISPR então ele é interespaçado são moléculas ali interespaçadas as sequências e aí com base nisso ele pega lá o CRISPR-RNA ele é formado ele cria esse trechozinho que é o padrão vamos dizer assim seria assinatura do vírus do antivírus de computador seria assinatura para fazer uma analogia e com base nessa assinatura ele pega isso pega uma outra molécula lá uma molécula que vai guiar e ela vai e faz o seguinte ela fala tá eu tenho essa sequência aqui agora a gente vai varrer o meu DNA inteiro atrás desse padrão quando ela acha esse padrão a K9 que é a proteína que corta que é a tesoura ela vem exatamente no ponto onde está o trecho viral corta fora e liga de volta o DNA então basicamente é isso que ele faz o sistema antivírus da bactéria que é o chamado CRISPR é exatamente isso que ela faz ela identifica o padrão quando entra o material genético ela faz ela gera o template desse cara varre o DNA inteiro em busca dele quando ela acha o padrão ela vai lá cirurgicamente porque ali você qual que é a grande preocupação em relação a adição do DNA se você pegar uma base ali suponha que num lado tem a T do outro lado tem a TG por exemplo se você na hora de cortar você tirou um dos T's por exemplo e na hora de emendar aquilo ali que não tinha nenhum problema anteriormente pode ser que passe a ter uma mutação então essa é a grande preocupação e na verdade é o grande é o grande plus dessa tecnologia que ela faz essa essa cisão essa clivagem esse corte precisamente embora tenha assim obviamente tenha preocupação em relação a isso de mutação isso não é descartado mas é uma precisão cirúrgica então é por isso que ela está ganhando muito espaço é uma coisa que está revolucionando porque pela facilidade dela de uso enfim e aí a evolução disso que é do Cas9 veio o Cas12A que é o CPF1 que ela foi descoberta também em outras três bactérias então assim se imagina na quantidade de bactérias que a gente tem no mundo a quantidade de outros sistemas antivírus mais sofisticados que a gente pode descobrir então assim é um mundo a parte tem um bilhão de quantas bactérias tem no mundo imagina você ter que identificar esse sistema em cada uma delas e o que cada um faz e se a gente poderia usar uma com a outra integrar uma tecnologia uma técnica com a outra vamos dizer assim uma tecnologia da bactéria sei lá pode ser que seja isso também enfim e aí assim quais as vantagens em relação ao CPF1 em relação ao Cas9 que é a outra proteína ela difere algumas coisas por exemplo ela só quer ela só requer o CRNA ela não usa mais a outra molécula então só usa uma então tem essa diferença ela cliva também o DNA de forma diferente em setembro de 2015 esse Zhang Lab esse cara é fantástico o líder desse desse esse chinês aí o cara o cara é surreal assim ele é novo deve ter uns 30 30 e poucos anos mas o cara já fez cada coisa que é absurda e enfim e ela mais precisa do que o CRISPR-Cas9 mas temos aí alguns alguns estudos recentes que tem assim ela é boa ela tem suas vantagens em relação ao Cas9 mas em alguns em algumas características em alguns modelos que ela que ela é usada ela tem algumas algumas problemáticas ali mas assim ela não deixa de ser boa em relação ao Cas9 também vamos complementar vamos dizer assim acho que cada uma faz tem o seu papel resumo aqui das vantagens então ela o Cas9 usa dois RNAs o CPF usa um só o Cas9 corta as duas fitas do DNA no mesmo local o CPF1 corta os cortes são deslocados isso evita que ocorra mutações então como ele também corta longe do local que reconhece o padrão se você na hora que se você usar o CPF1 por exemplo para cortar o local que você achou o trecho viral e na hora de emendar o DNA de volta reconstruir ele ali ocorra uma mutação você ainda tem a chance de você recortar ele para evitar essa mutação então ele tem também essa vantagem em relação ao Cas9 que o Cas9 não consegue fazer isso enfim tem outras outras vantagens aí por exemplo a malária a malária acho que não sei se alguém já sabe mas é igual o zika a malária eles pegaram os mosquitos fizeram a edição genética do mosquito e começaram a produzir mosquitos geneticamente modificados sem a possibilidade de pegar a malária ou pegar a zika transmitir na verdade a malária e a zika então assim eles estão fazendo isso liberando os mosquitos no mundo e os mosquitos vão proviar e os descendentes deles não vão vir mais com essa capacidade de permitir a transmissão da malária da zika etc então isso é mais um mais um dos usos aí do CRISPR né mas isso aí também é uma uma pesquisa recente no final do ano passado aí também que é o uso do Cas12 né do CPF1 e aí o cara fez uma eles fizeram os pesquisadores fizeram uma um mix aí usando o SARS-CoV né o COVID e o HIV é engraçado que isso aí é no final tipo bem no finalzinho de 2019 essa pesquisa então dá a impressão que parece até que já sabia né parece até que o pessoal já sabia sobre essa coisa mas deixa quieto isso será? pois é nunca se sabe né é final de 2019 bem no final vai saber né muita coincidência inclusive pelo nome mas tudo bem e enfim aí um pouco das diferenças das duas que eu falei aí né você vê que uma usa lá o track e a RNA a outra não usa enfim no final as duas fazem a mesma função né que é eliminar o código viral e aí assim também é uma bem atual também agora é uma notícia bem atual foi a primeira vez que foi usado autorizado pelo FDA americano né que é como se fosse uma visa aqui que é o que regulamenta lá o uso de medicamento etc e tal eles autorizaram pela primeira vez o uso dessa tecnologia pelo diagnóstico do SARS-CoV-2 né então é um é um equipamento pequeno que você faz um teste e a partir do momento que ele detecta lá o trecho genético do 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 corona ele emite lá ele emite um sinal né e aí você pode coletar esse sinal pelo celular se não me engano também e ele enfim ele emite esse sinal fluorescente você detecta então você diz ali se está positivo ou não em relação a essa tecnologia aí então é legal usar ela finalmente permitir o uso dela porque isso facilita muito né mas vamos evoluir e aí o método que foi usado foi esse Sherlock aí depois quem quiser eu passo eu tenho material bastante sobre isso passo também os links que tem os sites e tal esses são de home kits né do 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 CRISPR né o famoso do it yourself né então você pode entrar nesse site aí o Deodin ele é antigo já mas tem esses kits todos que você poderia comprar né e fazer suas experiências com o CRISPR em casa então para quem tem curiosidade de fazer sei lá a bactéria ficar fluorescente ou ficar azul alguma coisa desse tipo você já tem a possibilidade disso de alguns anos você comprar esses kits e preparar em casa tem manual tem tudo né então para quem tem curiosidade de estudar aprender como é que funciona tá aí a oportunidade e aí mais uma vez era uma vez né era uma vez em que usamos essa live e abu desculpe pode continuar não não tranquilo de boa aí de boa só foi falar em clonagem que a galera você viu eu botei aqui ó era uma vez pronto caiu só os alienígenas ficou até bom cara porque parou no slide aí segurou então vamos lá era uma vez né o crisper usado para desenhar bebês por incrível que pareça a gente vai chegar lá na frente para comentar sobre a questão ética disso mas os chineses obviamente adivinha quem que fez isso né tá aí os chineses como sempre na contramão do do resto do mundo eles fazem o que eles bem entendem e estão um pouco se lixando pelo que o resto pensa em relação a isso então assim teve várias discussões em relação a essa época então esse caso aí o que que é é o caso que o cara os pesquisadores tinham pai e a mãe que tinham HIV né tinham eles eram portadores de HIV e a mulher estava grávida e a criança a probabilidade era muito alta de ter o HIV obviamente e eles editaram bem no início do embrião editaram geneticamente o bebê e tiraram vamos dizer assim a grosso modo dizendo eles retiraram o gen que faria com que a criança nascesse com HIV e essa criança essas duas crianças nasceram e mais uma outra é uma outra paciente também dentro do estudo desses pesquisadores que também estava grávida também estava grávida de um bebê geneticamente modificado com CRISPR ou seja e esse bebê nasceu e ninguém sabe onde está está por aí ou seja essa que é a questão ficou ficou uma discussão violenta no mundo em relação a questão ética obviamente essa questão de você produzir bebês geneticamente modificados mas o fato é que ninguém bloqueou isso a criança nasceu sem esse problema a outra a gente não sabe para onde está mas está aí no mundo também e vai saber como é que vai ser a evolução dela em relação a isso então assim já tem alguns livros aí quem quiser se interessar e ler nisso então acho que não sei se isso vai ser o futuro mas provavelmente isso aí obviamente isso aí é uma alusão mas já tem livros aí escritos sobre os design babies como você montar um cérebro de criança sei lá seu próprio cérebro sei lá uma coisa assim então a gente está em uma alusão do futuro de que você vai poder escolher crianças do jeito que você quer um Beethoven ou um cara que é um especialista médico ou sei lá um mega cartunista uma coisa assim então os exotic babies como se tivesse uma prateleira de bebês é meio bizarro pensar isso mas infelizmente é assim que o mundo está caminhando enfim tem esse filme também interessante também que esse filme é de 97 eu botei ali 23 anos depois ele é um filme que retrata um pouco dessa ideia da ficção científica de um mundo que você que existe uma elite genética que persegue ali pelo espaço aí ele faz um pouco mistura uma coisa meio espacial no meio e tal mas ele retrata um pouco assim ele é antigo mas eu recomendo verem porque ele é engraçado que 23 anos atrás já tinha essa ideia e hoje em dia já é possível fazer isso aí então é bem louco essa coisa então dentro puxando um pouco do Chris para a área do Hacking da nossa área então assim em 2016 17 alguns pesquisadores fizeram o que? Eles conseguiram hackear o sequenciador genético através do DNA como é que eles fizeram isso? Então tem um sequenciador né então se você pega uma amostra de DNA pede para ele fazer sequenciamento ele vai sequenciar né e te dá o resultado né grosso modo é isso então o que eles descobriram eles descobriram que existia uma falha no algoritmo no código né que faz um trecho de código que descompactava né era o era o era o código que descompactava né o algoritmo que descompactava o arquivo lá que vinha para poder sequenciar né descompactava ele lia lia o DNA depois recompactava e eles acharam uma falha nisso o que eles fizeram? Criaram um exploit para isso inseriram isso dentro de uma cadeia de DNA né de um trecho de DNA qualquer fizeram essa edição mandaram botaram na máquina para a máquina ler quando a máquina leu naquele trecho específico ela rodou o exploit e os caras conseguiram achar o remoto local ou remoto né então eu não sei a que ponto isso aí vai vai chegar né mas provavelmente deve ter uma preocupação em relação já a isso isso já tem uns três anos provavelmente vai de lá pra cá já tiveram outras pesquisas em relação a isso mas a gente pode também esperar um pouco do futuro aí então é mais ou menos isso eu botei aqui um shell aqui para poder ilustrar né não significa muito mas é mais ou menos isso você faz a leitura do DNA né infecta a máquina e aí você ganha um shell aqui do outro lado e aí assim coisas surreais que eu encontrei pela internet né tipo DNA um pouco dentro da nossa área o IP a gente sabe que pode ser usado para falsificar requisições e tal mas eu achei interessante botar aqui embora isso não seja eu não vejo muita aplicação disso mas tá aí uma ideia também que essas duas essas artistas né não são cientistas nem nada mas elas são são artistas e qual que é a ideia delas a ideia de um mundo né sei lá após apocalipse onde vai ter uma vigilância absurda como já tem hoje no mundo e aí eles vão começar e a ideia dela é fazer o que como a gente deixa pedaços de DNA para tudo quanto é lado né sei lá vai no cabeleireiro cai seu cabelo então seu cabelo também tem um trecho de DNA tem seu DNA né você corta a unha a mulher vai cortar a unha na manicure e também a unha cai lá então todas essas coisinhas né cílios todas essas coisas que tem material genético então a ideia delas é o que você usar isso para mascarar talvez sei lá talvez o Sudri pode até me explicar pode até evoluir nesse raciocínio aí das questões de crimes né de cenas de crime você poder mascarar ali mascarar ali pedaços de DNA enfim a ideia delas é isso né tipo criar criar um cenário ou sugerir uma ideia de que essa vigilância a gente possa meio que falsificar nossas pegadas vamos dizer assim em relação a essa vigilância que vai ficar meio absurda nos próximos anos décadas e que vai envolver a parte genética também isso aqui também eu achei engraçado porque eu acho que o Sudri deve saber também sobre isso aqui que a parte de forense eu achei engraçado o FDP ali mas obviamente não tem nada a ver com o que alguém esteja pensando em relação o que é um FDP não é isso né mas é a prática de renderizar essas aparências então com base com base em amostras moleculares você consegue reconstruir essas imagens e assim nenhum preconceito nenhum racismo porque tem uma foto de um negro ali um afrodescendente nada a ver isso aí simplesmente tem uma imagem na internet eu peguei mas é indiferente poderia ser qualquer uma antes que alguém me bata porque eu botei uma foto daquilo ali e aí outras coisas também interessantes tipo essa 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 artista que é a mesma artista do do DNA Spoofing o que ela fez ela começou a catar binga de cigarro né e chiclete em vários locais né e aí ela com algoritmo de 3D ela conseguiu com base nas trações de DNA desses contidos no chiclete na binga de cigarro e tal ela com o mapeamento genético que ela fez né com o sequenciamento ela conseguiu com base em algumas características que tinha no DNA reconstruir fazer uma modelagem 3D do rosto dessa possível pessoa que fez aquilo que mastigou chiclete ou que fumou cigarro e jogou no chão então ela fez o teste com ela mesma aí cabe a interpretação de cada um aí dizer se isso aí é fidedigno se é bem próximo não sei teria que fazer uma análise mais precisa não sei se é 100% mas o fato é que ela consegue reconstruir né e provavelmente isso aí possa evoluir no futuro próximo com inteligência artificial etc outra coisa interessante também usar o DNA é data storage né então assim a gente está entrando no mundo né Microsoft já tem planos com isso na verdade tem vários estudos em relação a isso várias empresas trabalhando com isso então é armazenar dados em DNA eu fiz até em 2014 eu até fiz um trabalho do MBA lá sobre isso então assim qual que é a diferença entre o DNA e as mídias de armazenamento atuais né então assim prós e contras né tipo a vantagem do armazenamento de dados em DNA é que ele tem a capacidade absurdamente maior assim não dá nem para comparar a capacidade de armazenamento em relação a qualquer outra mídia atual de armazenamento ela vai ela dura séculos né tipo tipo assim não é um amarelo que queima depois de cinco anos ela vai durar mais de cem anos né esse dado armazenado no DNA só que ela tem ainda tem a problemática da conversão do dado né binário para o quaternário né o Z01 para o ATCG que é a base genética então existe ainda um ainda um empecilho aí de performance mas assim já tem bastante evolução nisso e cara é bem louco assim pensar que em futuro próximo a gente vai ter que poder tirar uma foto sei lá com 50 megapixels tipo não importa se ela tem 100 mega ou se tem 500 mega ou e você vai poder armazenar tipo bater um storage de 100 terabytes por um valor de 5 dólares sei lá então estou chutando mas é mais ou menos isso que vai vir pelo futuro aí então a ideia de como é que funcionar é isso aqui assim mais ou menos o exemplo né eles chamam de binarization né tipo então ele converte os 0 e 1 ali eles codificam ela para a base de nucleotídeos né do código de ATCG sintetiza ela depois se sequencia decodifica e lê então esse processo ainda é lento né você vê embaixo como é que é mais ou menos a ideia tempo de acesso tá vendo um flash né um HD 10 segundos e um DNA storage é 10 né tipo assim em relação a horas né tipo então assim mas a durabilidade também é centenária então vai obviamente vai diminuir esse tempo aí isso aí vai chegar um tempo vai chegar uma hora que isso aí vai ficar bem acessível deixa eu correr aqui que eu acho que meu tempo tá passando e aí essa aqui é algumas pesquisas do site da Microsoft depois quem quiser também eu passo o link não tem problema são várias pesquisas que tem em relação a histórias em DNA né e aí enfim o que que é o singularity né tipo rapidamente falando o que que é isso esse é uma é um assim qual o conceito de singularidade né tipo é o conceito de que em algum momento é um conceito hipotético obviamente mas que eu não acho tão hipotético assim porque as coisas estão se movendo muito rápido então a ideia de criar um de que a inteligência artificial ela vai em algum momento ela vai ficar pareada com o ser humano ou passar ele provavelmente vai passar né então essa é a ideia da singularidade esse é um dos pensadores em relação a isso peço desculpas aí porque o slide ficou eu editei ele num programa e agora ele mudou tudo aqui mas tudo bem dá pra ter uma ideia então esse também é um dos pensadores assim bem bem antigos em relação a essa questão da inteligência artificial então ele diz aí como é que vai ser as coisas as redes digitais como é que vai ser os equipamentos médicos biomédicos né como é que a gente vai atrelar toda essa inteligência artificial em relação a vários vários segmentos aí né desenvolvimento humano né econômico social etc esse também é um fundador né do Singularity University é um site eu recomendo assim é muito legal sabe só tem notícia bem bacana é fala sobre várias coisas atuais no mundo então assim e é um cara meio que visionário né você vê que ele eu botei de 147 previsões que ele fez desde 1990 ou seja 30 anos atrás ele teve um acerto de 86% ou seja poderia se considerar um cara visionário né então ele então o que ele pensa ele pensa que em 2029 vai ser o momento que a gente que a inteligência artificial ela vai passar no teste de Turing né tipo e obviamente vai levar esse nível de inteligência aí né né do ser humano também quer dizer vai passar do nível de inteligência humano né vamos dizer assim e aí ele seta uma data aqui em 2045 que é que é que é que é quando a singularidade de fato ela vai começar tipo a meio que dominar as coisas é como se fosse uma skynet sei lá mas eu acho que é mais ou menos isso então também tem então isso isso tudo traz o que é o conceito da medicina exponencial então assim tem vários já várias coisas acontecendo ao redor do mundo né tem novas drogas sendo desenvolvidas dispositivos médicos o que que leva tudo isso né softwares tal terapia usando big data inteligência artificial machine learning células tronco personalizadas já tem já tem empresas por exemplo que você é se você tem um filho pequeno por exemplo sei lá como meu filho tem quatro anos eu poderia pegar o dentinho dele quando ele for trocar o dentinho de leite pegar o dentinho dele e levar nessa empresa a empresa vai lá extrai as células tronco e ela guarda essa célula tronco pra mim um dia se eu precisar no futuro meu filho precisar a célula tronco pra fazer alguma algum reparo um reparo genético de tecidual genético não desculpa um reparo tecidual sei lá tem algum problema eu poderia em teoria usar essas células tronco pra poder tratar meu filho então tem várias coisas muito rápido exponencialmente falando tá rolando tudo muito rápido a bioinformática avançou muito nos últimos anos não tinha nem faculdade de bioinformática hoje já tem a biologia sintética é o que vamos dizer assim é o que sintetiza tudo isso aí na verdade é um novo segmento que tem muito a ver do que a gente faz a genômica de baixo custo obviamente vai abaixar os custos de sequenciamento vai ser uma coisa acessível pra todo mundo as impressões 3D que a gente já sabe já é possível você fazer sei lá printar um coração alguma alguma traqueia algum tubo que possa ser usado sei lá algum tubo que tenha um material genético que não seja tipo você possa fazer um transplante sem rejeição etc computação em nuvem enfim tem o Star Trek Medical Three Corders que é mais ou menos o que a gente viu nesse filme já é possível fazer isso hoje em dia então dentro da singularidade também tem a ideia desse filme quem não viu veja que é maneiro demais esse filme porque ele é um cara que ele vai programando a cabeça dele pro dia que ele morrer a cabeça a inteligência artificial de tudo que ele pensou então ele ele fica com aqueles monitorando tudo que ele faz na cabeça dele como ele pensa todo o dia a dia dele e aí a partir do momento que ele morre a inteligência artificial que ele construiu com base na cabeça dele ela assume e ela começa daí pra frente ela tomar algumas ações que ele não tomaria mas aí enfim aí já é a questão da própria inteligência então também tem esse projeto da Supercellus que assim vou fazer um resumo rápido aqui é um pouco da história do Capitão América o soro do super soldado lá como ele é magrinho tomou um soro no laboratório e virou-se um Capitão América mas é só uma alusão aqui ao Capitão América mas a ideia desses cientistas o que que é criar um projeto de Supercellus resistente a qualquer vírus então assim rapidamente aqui eu acho que tá acabando o meu tempo quanto tempo tem Alcione? cara você tem uns 10 minutinhos ainda uns 7 minutos tá beleza tô mandando ver aqui tá acabando já também então por exemplo qual que foi a ideia desses caras então assim a gente tem aqui o AAA ele é uma sequência que a gente chama de códon ele é responsável pra poder codificar a lisina essa proteína esse aminoácido que obviamente vai gerar a proteína e tem o CAG que faz a glutamina então o que que os caras fizeram como esse sistema também embora ele seja bem preciso ele também tem sua redundância na hora da tradução então assim eles identificaram que pra todos esses quatro trechos aqui esses quatro vamos dizer assim códigos aqui TCT TCC TCA TCG que codifica a serina eles perceberam que na hora de recodificar ele só precisava escolher uma versão do códon então por exemplo se ele usasse só o TCT ele já é possível você recodificar a serina então significa que as outras variantes ele poderia ou trocar por algo que não teria nenhum efeito ou simplesmente tirar vamos dizer assim então isso de certa forma reduz a tabela de código né então o que que significa isso significa que o cara eles pegaram né eles pegaram uma bactéria essa E.coli aqui que chama pegaram eles descobriram que trocando 321 códigos dela né era suficiente para entroizar qualquer invasor viral e manter a bactéria saudável então o que que significa isso significa que por exemplo se você faz isso na hora que o vírus infecta a bactéria como se fosse o covid ele entra na bactéria né ele entra através da proteína ACE2 né no nosso caso humano que ela é vital para outros processos lá né de hipertensão de pressão arterial etc mas imagina que ele entra na bactéria e na hora que ele pede como ele é um ele é um vírus de RNA ele precisa que a bactéria multiplique ele né então ele usa todo o maquinário da bactéria da célula para poder reproduzir o código viral dele e daí ele se multiplicar e sair e infectar outras células aí imagina que ele chega ali e ele não tem esses espaços para poder codificar o código viral dele se ele não tem espaço não tem o que fazer ele fica ali preso fica sem saber o que fazer entende então isso é uma forma de você eliminar essa questão do vírus então só que é só o que que acontece para você fazer isso aí você vê ó eles codificaram por causa de 7 codos recodificados foram necessárias 150 mil alterações genéticas ou seja no humano isso seria igual a 400 mil alterações em 20 mil genes ou seja é um custo absurdo fazer isso um tempo absurdo né é muito lento fazer isso na verdade então qual foi a ideia que eles criaram eles criaram essa ideia do GP Wright né criar um genoma humano do zero from scratch né então é mais fácil criar do zero do que recodificar tudo entendeu então imagina que isso também vai chegar um ponto que a gente vai fazer isso né vai criar células que são imunes a vírus né então é louco então e aí vem a parte mais louca de tudo que é para poder fechar a palestra que é a programação celular não está aparecendo ali mas é a programação celular então o gato preocupado se ele vai latir a molecada ali desesperada não sabe o que vai acontecer mas a questão é que hoje hoje é possível a gente programar isso aí vai muito de encontro a todo mundo que está vendo aí da área de segurança hoje já é possível a gente programar uma célula pelo computador pelo código fazendo um código assim como a gente faz código para qualquer outra coisa programa para computador agora a gente vai fazer um programa que vai fazer com que a célula ou a bactéria sei lá o ser vivo faça o que a gente bem entender então o que é isso aí isso é uma plataforma online isso é um teste que eu fiz na época lá para a BRAC em 2017 mas é um template básico você vê que ele usa uma linguagem ali a Verilog que é uma linguagem já usada para bastante tempo para poder programação de hardware provavelmente o Júlio Della Flora vai gostar de saber disso acho que o CSH também já mexe com isso aí já há um tempo enfim e aí basicamente o que é você programa então você tem os circuitos genéticos então teve uma equipe lá do MIT alguns anos atrás eles mapearam fizeram esse mapeamento de portas lógicas computacionais para portas genéticas conseguiu fazer esse mapeamento e então assim já é possível você programar um programa e aí com base no programa ele vai usar obviamente ele vai se comunicar com as portas lógicas do computador o computador vai traduzir isso para portas genéticas genéticas vai converter isso bioquimicamente e você vai inserir isso na bactéria e a bactéria vai ficar azul sei lá por exemplo o seu programa chama-se função azul e ela vai ficar azul ou por exemplo eu quero que minha mitocôndria produza mais energia sei lá tem várias possibilidades então isso aqui é um esquemário de como é que é assim não é simples é bastante complexo como que funciona a biologia sintética dos promotores de como é que funciona todas as expressões genéticas o que você pode positivar qual o gene como é que você positiva um gene como é que você anula ele enfim tem várias características mas assim é bastante interessante entender como é que funciona isso esse é um simpósio também que aí entra bem na questão da área de segurança aí é privacidade tudo toda a questão que envolve o sequenciamento do DNA né toda a questão de privacy leaks ou seja essas são várias apresentações tem esse link embaixo provavelmente tem várias outras palestras ao longo dos últimos três anos aí mas isso aí é só para refletir o que está rolando no mundo né assim esse mundo não é a parte do que a gente trabalha de cyber security o que a gente trabalha é um mundo mas isso aí é um mundo paralelo mas que tem tudo a ver que está caminhando paralelamente ao que a gente faz hoje então assim eu peço a todo mundo aí que trabalha na área se alguém tiver interesse começa a olhar para isso porque assim já é o futuro presente isso aí não está sabe isso aí não é filme isso aí já está acontecendo tem diversos estudos usando né então assim tem estudos que dizem como você usar criptografia para o DNA como você usa senha vai acabar a senha você vai usar a senha através de um celular que tem a leitura de DNA sei lá tem vários estudos rolando em relação a isso integridade de dados enfim então também então essa última aqui em relação à privacidade aquela equipe que fez a exploração do DNA do Maurer lá que criou um exploit na máquina de sequenciamento eles dizem o cara fez uma pergunta para eles tem alguma preocupação imediata em relação a isso alguma razão para você ter uma preocupação ele falou não não está tranquilo tal foi só um código que a gente fez assim assado hipotético lá 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 aí no finalzinho ele fala entretanto a gente acredita que agora é uma hora boa para a gente começar a fazer um hardware no ecossistema de computacional biológico para prevenir esses cyberataques então assim falou falou e no final mostrou que o negócio é um buraco é mais embaixo enfim ficou ficou grande aqui desculpa mais uma vez mas essa é a questão ética da questão ética e o bioterrorismo então assim para fechar toda a questão ética em relação a isso como é que a gente pode fazer tipo sei lá você modificar um bebê qual que é a relação qual que é a ética nisso será que a gente vai evoluir um dia para a gente poder entender que isso é possível fazer sei lá pelo menos dentro do conceito de doenças a gente poder retirar essas doenças das possíveis crianças que venham nascer com elas não sei a gente precisa amadurecer porque também tem a questão religiosa por trás disso tem uma série de questões éticas e sociais que envolve tudo isso mas ao mesmo tempo também tem o bioterrorismo na medida que isso evolui o bioterrorismo pessoas que são do mal obviamente também tem acesso a isso e enfim a gente não sabe o que vai acontecer para frente então provavelmente a gente precisa sempre estar sempre antenado para se proteger porque isso já é uma realidade então para fechar aí acredito que a gente tenha que talvez dar pelo menos uma olhada para ter noção do que 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 está rolando no mundo em relação a isso que já está já está rolando então assim só vai mais um pouquinho e chega chega até a gente e quando chegar a gente é bom é bom que a gente estejamos preparados é isso desculpa aí me alongar se alguém tiver alguma dúvida estou à disposição obrigado aí por todos ninguém entendeu nenhuma todo mundo entendeu tudo coisa que eu tenho que deixar claro aqui o que a gente descobriu no final de tudo é que você vai ter que se candidatar ministro da saúde aqui nós vamos mandar teu currículo lá para o Bolsonaro pode crer é ser o novo ministro da saúde isso aí eu que já tenho uma pá de fã aqui já já subiu para ministro cara mas é bem louco essa área cara na boa assim eu espero que assim espero poder ter passado alguma coisa aí pelo menos uma ideia não sei se eu fui claro em algumas coisas mas estou aí para qualquer dúvida se alguém precisar de algum apoio eu trocar ideia depois a gente evoluir junto pesquisar estou sempre aberto vocês sabem disso mas é uma coisa que me interessa muito assim você vê que atualmente eu faço biomedicina na faculdade é justamente para isso eu sou muito daquela coisa de entender a base das coisas basta sair fazendo eu poderia fazer um mestrado fazer um doutorado qualquer mas eu tenho aquela coisa de saber entender como é que funciona a fundo o corpo humano e é bem louco o bicho é um mundo a parte dessa área de hacking que a gente vive hacking computacional ele é um mundo complementar mas ele é bem louco assim de entender o corpo humano tem muitas sacadas às vezes a gente pode implementar isso na computação em programas no dia a dia até no próprio kernel mesmo quem sabe um dia o kernel computacional vira um kernel genético eu acho que o Sodré tem umas perguntas anotadas aí Sodré eu botei aquelas partes diferentes só por você eu sei que você é um craque nisso tem muita gente trabalhando nisso na parte de análise de cena de crime com vestígios de fragmento de DNA tem muita gente trabalhando e realmente funciona isso é um negócio inclusive estão discutindo a criação de um banco de DNA de criminosos aqui no Brasil que era uma iniciativa do ex-ministro Sérgio Moro e parece que o negócio vai sair é bem interessante exatamente para isso que a gente está conversando que você conversou e agora exatamente para isso temos algumas perguntas aqui só antes vou até fazer um comentário você falou da Singularity University a gente tem um capítulo da Singularity aqui no Estado do Sul de Santo eu ajudei a fundar o capítulo tem alguns eventos palestras aqui da Singularity aqui no Estado do Sul de Santo aqui em Vitória na verdade legal me manda que eu divulgo aqui legal eu te mando sim bacana mesmo então não estou sozinho não alguém quer dar um evento comigo nós fomos no segundo o primeiro foi em São Paulo o segundo foi aqui que a gente conseguiu criar aqui que legal é muito legal o site dos caras a ideia muito bacana muito pra frente os caras estão muito acelerados tem umas coisas que piram a cabeça mesmo é não acho que a ideia a gente está sempre antenado nessas coisas acho que a gente não pode ficar no nosso mundo só focado no que a gente faz no dia a dia acho que a gente pode tem muita coisa rolando fora acho que é bom estar sempre aberto até porque isso quanto mais aberto você esteja no bom sentido óbvio é as formas você tem de correlacionar as ideias mas fala aí beleza algumas perguntas aqui perguntaram aqui quanto espaço ocupa para armazenar um cromossomo e um disco não tem ideia não não tenho não tenho um cromossomo sacanagem tem 23 vai armazenar um pra quê tudo bem sei lá a questão ética de editar um DNA como é que fica isso tem discussão pois é tem tem alguns sites não estou lembrando de cabeça aqui mas tem os sites que são específicos para isso eu posso depois pegar aqui e mando lá no grupo do security cash ou para vocês não sei como é se for melhor mas assim isso é uma discussão assim difícil a gente sabe disso porque tem muitos agentes envolvidos nisso muitos componentes se você pegar só um deles que é a questão religiosa você já vai ver que vai ter uma série de problemas em relação a isso você sempre que pensa assim a grosso modo vamos dizer assim pela questão da ciência o que é um ser humano o ser humano é uma célula é uma celulazinha é um zigotinho uma célula com a outra que se uniram e criou um outro ser então biologicamente falando a gente é um serzinho vamos dizer assim então como qualquer outro ser que nasce cresce desenvolve e morre só que no olhar da ciência você é basicamente isso mas se você entrar para o lado da religião vai ter religião que vai falar que você nasceu da costela do Adão a outra vai falar que você nasceu sei lá do bafo do mamute sei lá sei lá não sei nem se isso existe mas eu acho que assim é difícil discutir sobre essas questões porque tem muitas variantes nisso aí de concordância mas eu acredito que em algum momento a gente vai ter que ceder a isso porque o meu ponto de vista é o seguinte se você tem a oportunidade de fazer com que uma criança nasça sem problemas porque por exemplo eu já vi vídeo na internet olha só que engraçado eu já vi vídeo no youtube acho que eu não sei quem falou aí que também tem que tomar cuidado com essas coisas de ver vídeo no youtube algum palestrante falou isso aí agora há pouco aí não sei se foi o Maverick sei lá acho que foi o Maverick foi o Maicon que falou isso o Maicon né então é o Maicon isso então assim tem que tomar cuidado porque tem umas coisas que assim se você não tem um ponto de vista crítico em relação ou você tem uma noção do negócio você meio que pega a ideia e toca pra frente mas eu escutei a mulher falando assim o cara perguntou pra ela sobre essa questão do sequenciamento do CRISPR e ela falou assim mas por que eu não acho eu tenho um pé atrás com essa coisa da edição genética de pessoas porque pensa assim se você se a criança nasce anão ela vai viver um anão um anão é feliz tranquilo ele é feliz com a vida dele uma criança que nasce com Alzheimer com Alzheimer não com como é que chama autismo é uma criança que também vive tranquilo ou seja não a criança não vive tranquilo entende o autismo é uma doença não é uma coisa normal então se você tem a oportunidade de você curar ela disso e fazer com que ela nasça é uma pessoa uma criança normal por que não dar essa oportunidade para ela então é assim acho que um questionamento ético pelo menos do meu ponto de vista é isso se você tem a oportunidade de fazer isso obviamente assim sem causar nenhum outro problema nela vai fazer uma edição de um gene e causar uma outra mutação nela então assim então acho que também é bem recente isso falando isso na edição do humano que a gente não sabe se posteriormente ao longo da vida ela vai desenvolver uma outra coisa por conta dessa edição a gente também não sabe isso a ciência não tem isso garantido mas eu acredito que sim é uma questão possível se você pode fazer isso por que não fazer por que deixar a criança nascer com gerar com problema e morrer com problema com a doença se você pode salvar ela antes de nascer então não sei é uma coisa que eu penso um pouco para frente mas obviamente a gente tem como eu falei tem essas limitações éticas aí que cada um interpreta de uma forma perguntaram aqui sobre o que que deu aquela história do CRISP no Aedes aegypti então você poderia usar você poderia pegar o material genético se você sabe que existe uma parte que é favorável a transmissibilidade dela e você pode ir lá remover essa parte ou né ou eliminar ela alguma coisa assim ou desativar sei lá você pode criar novas muitas coisas né porque isso é uma coisa que é um mercado que vai estar surgindo né ainda está ainda é ainda está incubado ainda vamos dizer assim mas tem várias empresas já sequenciando tem até um projeto na verdade já temos alguns anos já que os caras fizeram mapeamento da sua ancestralidade né então assim o cara mandava para você um kit você chegava em casa botava sua saliva no kit lá e mandava o kit de volta para a empresa né você não tinha basicamente custo nenhum o cara te mandava o kit de graça só que ele está tendo seu genoma de graça e o que que você o que que ele vai fazer com o seu genoma ah ele vai fazer um cruzamento ao redor do mundo para dizer no final que você pô legal você tem sua ancestralidade você veio uma parte da sua família veio da Europa sei lá tipo assim para mim para que isso serve para nada entende não quero saber se uma parte minha do meu ancestral veio da montanha do Himalaia não quero saber eu quero saber o que vai fazer daqui para frente com o meu dado entendeu então assim isso já é um mercado eu acredito que o valor do DNA vai ser um valor absurdo de dados de poder imagina se eu tenho um DNA de uma pessoa cara eu tenho tudo dela eu sei exatamente o que ela faz é diferente de você ter um sei lá vazou um dado seu vazou um nude isso é uma coisa uma foto um vídeo sei lá sei lá no primeiro momento você faz do corpo tudo bem isso também infringe a viola a privacidade os direitos e tal mas assim o genoma não é exatamente o que você é sabe não tem mais nem menos é exatamente o que você é cara então assim qual que é o valor disso entende então a minha minha provocação aqui é essa qual é o valor disso por mais que a empresa tenha política e tal tipo assim mas tá beleza e que caralho amanhã ela não vai ser invadida se tudo isso vai vazar né minha questão da LGPD será que a LGPD por si só já vai contemplar isso será que isso já está contemplado na LGPD na verdade que eu nem sei dizer isso assim acredito que não né mas talvez a gente evolua pra isso mas não sei cara assim pra mim eu não faria não eu por mais que eu tenha vontade mas assim não faria não nenhuma empresa não eu faria em casa em algum laboratório ou então uma pessoa que eu confio muito que eu vou lá sequencia o cara me dá o dado apaga e pronto sei lá porque pensa se você tem uma máquina essas máquinas são todas importadas são softwares proprietários a pessoa que faz o sequenciamento da empresa ela não tem poder sobre o software né e a gente sabe a gente já está cansado de ver backdoors de software há quantos anos já a gente já sabe histórias desse tipo né então assim empresas que tem equipamentos de sequenciamento chinês equipamentos americanos quem que a gente não tem controle sobre isso entende o software proprietário não é aberto você não tem poder sobre isso você sequencia guarda seu dado sei lá você pode usar sei lá contas políticas formas de mecanismo de proteção do dado mas a máquina está lá né o software não é seu e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma